Após a eliminação da Série D, o Galo apenas cumpriu tabela no estadual. Já a Águia Soberana entrou no gramado brigando contra o rebaixamento. Aos 31 minutos, o árbitro marca pênalti para o Timó. Thalisson vai para a cobrança e faz 1 a 0 para a Águia Soberana na partida. Mas aos 36, na cobrança de falta, o Galo empata com João Gabriel. Tudo igual no Albertão. E placar ficou mesmo no 1 a 1. Fim de papo e com o resultado, o Timó foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato piauiense.